Meu bichinho, o tempo não precisa a gente, mas a gente precisa do tempo e o tempo é esse. Ah, eu tô percebendo que você tá com a vista cansada. Ah, isso não é problema, era problema. Nós temos a solução aqui, ó. Ótica. Jennifer, ó, a luz dos seus olhos. Fica aqui no centro da cidade de Irapiraca. Vem pra cá. E aí, minha amiga Gisélia, conta pra gente as promoções. Tá bombando aqui, a gente passa aqui. É uma clientela, clientela da zona rural, da zona urbana, da cidade de Irapiraca e de outra cidade. Qual é o segredo disso tudo, Gisélia? O segredo, Barbosinha, é que na Ótica Jennifer, você tem consulta de vista grátis na compra do seu óculos com testes de glaucoma, catarata, ceratocone e outras patologias. Estamos aguardando com o Grande Blackfly, na promoção também de 10% a 30% e armações a partir de R$ 90,00, lentes a partir de R$ 100,00. Pois é, se você quer economizar, não pega tempo. Vem pra cá.